Não tenho queixas da vida nem de ninguém que nasceu feliz Pois cada um de nós neste mundo tem o destino que Deus nos deu Não adianta chorar, não adianta se revoltar É o nascer no morro num pobre barracão de caixão Vida de cachorro, pé no chão, sem tostão E depois segui o meu caminho, eu sozinho Conheci o luxo, a vaidade lá da cidade Meus amores não duravam mais que um dia eu sofria Consolava o coração no meu violão Afinal me convenci, lugar melhor não encontrei No morro nasci e no morro eu morrerei Eu nasci no morro num pobre barracão de caixão Vida de cachorro, pé no chão, sem tostão E depois segui o meu caminho, eu sozinho Foi, filhos, a vaidade lá da cidade Meus amores não duravam mais que um dia eu sofria Consolava o coração no meu violão Afinal me convenci, lugar melhor não encontrei No morro nasci e no morro eu morrerei Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nasci no morro num pobre barracão de caixão Vida de cachorro, pé no chão, sem tostão E depois segui o meu caminho, eu sozinho Conheci o luxo, a vaidade lá da cidade Meus amores não duravam mais que um dia Eu sofria, consolava o coração no meu violão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL